Amigo é muito mais do que alguém pra conversar Alguém pra abraçar Amigo é uma bênção que vem do coração de Deus Pra gente cuidar É assim que você é pra mim Como uma pérola Que eu mergulhei pra encontrar É assim que você é pra mim Um tesouro que pra sempre eu vou guardar Amigo eu nunca vou desistir de você E pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe Meu amor vai te encontrar Porque eu Porque você é impossível Eu te esquecer É assim que você é pra mim Como uma pérola Que eu mergulhei pra encontrar É assim que você é pra mim Um tesouro que pra sempre eu vou guardar Amigo eu nunca vou desistir de você E pela tua vida eu vou interceder E pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe Meu amor vai te encontrar Porque você é impossível de esquecer Eu acredito em você Eu acredito em você Eu acredito nos sonhos de Deus Para a tua vida Amiga, eu oro por você Porque a tua vitória também é minha Amiga, eu nunca vou desistir de você E pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe Meu amor vai te encontrar Porque você é impossível te esquecer Amiga, eu nunca vou desistir de você E pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe Meu amor vai te encontrar Porque você é impossível te esquecer É impossível te esquecer